Esta iliteracia, esta falta de não perceber, mas é que eu acho que o que eu gravo é isto, é que eu acho que eles percebem, eu acho que eles percebem, mas não querem, não podem, não se sentem confortáveis ou não acham que é oportuno rejeitar esses formatos. É um bocadinho do género, pois é pá, eu efetivamente eu sei que o vídeo daquele gajo teve 50 mil visualizações e que é que ele vendeu 2 mil revistas o mês passado. É pá, eu sei, pá, mas aquele gajo que vendeu 2 mil revistas o mês passado eu já o conheço há 20 anos e é meu amigo, é pá, o outro acabou de chegar agora ao mercado. Tá, mas a missão deles em primeiro lugar, eles são assalariados da empresa para a causa de que eles trabalham e se a empresa deles não der bons resultados em termos de comunicação e de vendas, it's their ass, não é, é um bocadinho, é pá, é o meu pescocinho que está lá no sepo, portanto vai continuar a emprestar o carro ao amigo, o problema é que vai, isso é que eu não consigo perceber, é que vai, vai continuar a emprestar o carro ao amigo. Tchau! 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 Tchau!